O objetivo inicial do Inatel foi bem cumprido no seu início. Agora, com a evolução que ele teve ao longo do tempo, você pode ter certeza que o Inatel fez o Brasil crescer e fez o Brasil crescer muito. Hoje, os engenheiros da Sense escrevem softwares super complexos dentro de produtos lá produzidos, e esses engenheiros saíram daqui, saíram daqui de dentro do Inatel. Parabéns, Inatel, pelos seus 50 anos. Você merece.